Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já segue lá, vamos criar uma amizade sincera. Eu tô tendo várias amizades sinceras, vários pedidos de amizade sincera lá, eu tô adorando isso. Eu leio tudo o que vocês mandam, todas as mensagens. Às vezes eu não consigo responder tudo, mas eu leio tudo. Então podem deixar mensagens de carinho lá, que eu amo demais. E hoje, galerinha, eu tô aqui, plena, acabei de acordar. Acordei assim, que elas. Mentira, estou indo para um evento daqui a pouquinho e decidi pedir uma comidinha. E no último vídeo que eu fiz, da pior avaliação, que foi o hot dog, Vocês deixaram uma enxurrada de comentários pedindo, pelo amor de Deus, para eu fazer a pior pizza. Então hoje, eu estou aqui para fazermos a pior pizza avaliada dos aplicativos. E eu tô amando que vocês estão amando essa nova versão dos piores, porque eu amava demais quando eu tinha meu quadro dos piores. Infelizmente, tivemos que parar devido a, né, alguns probleminhas que tivemos. Mas eu tô amando que vocês estão aceitando. E assim a gente não mostra o rosto de ninguém, não mostra o lugar. Tá sendo maravilhoso, eu tô amando demais. Antes de tudo, já deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Comenta qual o próximo pior que eu devo fazer, que eu tô anotando todas as ideias. E se inscreve nesse canal, que logo, logo, se Deus quiser, estaremos com um milhão. Amei! E eu só queria mostrar que eu fiz um coquinho de cachorro. Tua própria dog. Tum, doguinho. Mas enfim, vamos lá, vou pegar meu aplicativo para a gente pedir. Vamos ver qual é a pior avaliação que a gente consegue ter por aqui. Ó, galerinha, já estou aqui com o quê? RAP, RAP, sempre RAP. Inclusive, se você nunca usou o RAP, tem código de desconto de R$150,00 em frete grátis. É muita coisa, dá pra pedir muita coisa com R$150,00 com o código CABRASOLIN. E é isso. Vamos continuar. Já tô aqui no RAP, vou botar restaurantes. Aí vamos colocar pizza e ordenar. Vamos botar avaliação. Avaliação de todas as pizzarias. E aqui está aparecendo as avaliações. O que eu consegui de restaurante hoje, de pior avaliação, tem a avaliação 2.9. É disparado a menor avaliação que a gente já teve nessa nova série de piores de delivery. Nunca teve 2, abaixo de 13, pouquinho. E vamos ler as avaliações. Tamara, um, estava horrível, carne ruim e veio com gosto de isopor. R$27,00 no lixo. Isadora, horrível, não tive coragem de comer. O frango esturricado e todo esfarelado. Dinheiro mais mal gasto. Ainda perdi meu horário de almoço. Eita. Marco, um, pior do que pizza congelada de supermercado. Melhor tirar do cardápio. Ô meu Deus. E foi ontem essa avaliação. Tá. Bárbara, a comida estava extremamente salgada, não deu pra comer nem um terço. Também não estava disponível o número do restaurante pra ligar. Não tinha meu suco, não me ligaram e simplesmente enviaram o restante da comida sem perguntar se eu queria outro suco ou se preferia cancelar o pedido pela falta de item. Tá. Thelma, um, se tivesse opção de nota abaixo de zero, eu iria avaliar assim. Pedi duas pizzas ontem e foi horrível. Tô tensa. Eduardo, um, não vale a pena. Tudo com miséria, massa, recheio. Além de estar muito salgado, porção nada generosa. Apenas bonito e gostoso na foto ilustrativa. Fiquei super decepcionado. Ricardo, um, nunca mais compro nesse restaurante. Se der um zero, já estarei dando uma nota e nem isso merece. Eita, eita, eita. Então, vamos lá. Vou pedir. Não teve reclamação de entrega nesse, né? Achei isso legal. Porque no outro eu achei que muitas das avaliações que estavam baixando o nível dos restaurantes nos aplicativos era por causa da entrega e não da comida. Então, esse não teve reclamação de entrega. Então, vou pela comida mesmo. Vou pedir aqui. Inclusive, eu vou pegar de frango, um catupiry ou frango, alguma coisa. Porque eu fiquei curiosa desse frango esfarelado que a menina tá dizendo. Assim que chegar, eu já mostro pra vocês. Bom, galerinha, acabaram de chegar. Realmente, não teve nenhum atraso na entrega. Acho que deu 10 minutinhos de atraso. Perto do tava lá no Rappi dizendo. Aparentemente, eu tô achando a pizza linda. Olha isso. Tô achando bem bonita. A massa parece estar bem crocante. E eu, particularmente, gosto disso. Olha, a massa parece ser bem crocante. Eu achei bem recheada. Eu pedia de frango com catupiry. Aparentemente, também não achei farelado. Até porque tem bastante queijo. E essa é de bacon com queijo. Sei lá, um negócio assim. E eu não sou boa, nem nada. Peguei uma de morango com Nutella pra provar. E eu já não gostei que o morango veio quente. Aquela. Que eu não acho legal isso. Eu acho, na minha opinião, que pizza com mozzarella. E coloca o morango no forno, fica meio ruim. Mas, quem sou eu pra dizer antes de provar, né? Até porque não tem ninguém aqui de dieta, quase. Então eu vou ter que provar. Precisava pegar doce? Não, mas é que já que eu tô de dieta, isso aí eu peguei, né? Então eu vou provar e vamos avaliar. Primeiro pedaço vai ser de frango com catupiry. E a massa bem dura. Bem dura! Nossa. Realmente é bem salgado. Tinha vários comentários sobre ser salgado. Eu vou comer bem a massa pra ver. Eu acho que pizza a gente vê muito pela massa. Hum, é meio seca. Mas assim, eu não uso muito sal na comida. Então talvez por isso que eu esteja achando. Mas eu achei ela bem salgada, real. Mas frango não tá esfarelado. Tá normal. Frango em pizza. Olha, não tá esfarelado. Tá normal. É só... A massa dela é bem sequinha. Mas é um sequinho não tão agradável. Mas eu gostei, gente. Ou, sério. Eu tô muito achando que as pessoas também, cada um tem uma experiência, né? Mas às vezes tem umas opiniões que são muito radicais, assim. Vou provar essa de bacon. Nossa. Essa tá salgada. Muito, muito, muito salgada. Tipo, perderam a mão real, oficial. Caraca. Mas eu gosto... Eu vou dizer que tinha gente reclamando lá da massa que ela era muito borrachuda. Mas eu gosto dessa massa, assim. É que isso vai do gosto das pessoas também, né? Mas eu não acho ruim. Mas realmente, o sal... Caraca. E vou dizer que hoje, a portaria do meu prédio vai ficar feliz e contente. Que eu acho que eu vou dar pra eles, porque eu tô indo pro evento, né? Vou deixar uns pedacinhos pra mim. Porque já que a gente fura a dieta pro vídeo, a gente pode furar um pouquinho depois também, né? E agora, vamos provar a mais esperada por mim. Óbvio. Por vocês, tá tudo bem, né? Mas por mim... Tô louca por um doce. Ela tá sendo bem esperada. Yummy. Yummy. Aí o morango... Opa, olha. Que delícia! Hum! É, então. Dá pra ver perfeitamente o por... Ó, olha isso. Quando coloca o morango no forno, ele vira quase uma geleia. Olha, dá pra ver direitinho. Nossa, eu ia falar isso e por sorte a pizza tá exatamente do jeito que eu ia falar. Ela vira quase uma geleia. Então, não sei. Eu não gosto, não aprovo colocar o morango no forno. Nunca gostei, não é por essa pizzaria. Mas eu aconselharia colocar depois. Inclusive, eu vou mandar uma mensagem pra eles dizendo isso. Mas o que eu gostaria muito de comentar, é uma coisa que inclusive eu li nas avaliações, é que a pizza é de morango com Nutella. Só que é chocolate. Não tem Nutella aqui. Daí fica difícil, né galera? Aí você perde a credibilidade no negócio. É chocolate, chocolate real. Então, minha avaliação é... Ela é salgada. A de bacon tá super salgada. A de frango catupiry achei suavíssima. De verdade, achei muito tranquila. Gostei, inclusive. A massa que tinha muita gente reclamando, eu gostei também. Porque eu gosto desse tipo de massa. E com relação a doce, eu vou ter que reclamar. Vou ter que reclamar. Na realidade, eu vou até conversar com o restaurante e falar sobre isso. Porque eu acho que é legal eles terem esse feedback. De não colocar no forno a fruta. Mas, né? Faltou a Nutella também. Então, realmente, dessa vez, eu preciso concordar com algumas coisas. Discordei de algumas. Mas a doce, assim, não tenho nem o que falar. Porque foi totalmente o contrário da minha expectativa. Mas é isso, meus amores. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Comentem qual o próximo pior avaliação que vocês querem que eu faça. E quem ficou até o final desse vídeo, comenta morango. Hashtag morango. Eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Quem ficou até o final. Beijo. Eu amo muito, 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 muito vocês. Thumb. Beijo. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho